Este acidente aconteceu também na manhã de hoje, próximo das 10 horas, entre as ruas Genuíno Piacentini e Fiorello Zandoná, no bairro Santa Teresinha, em Pato Branco. Uma montana e uma motocicleta acabaram colidindo. Na queda, o condutor da moto sofreu ferimentos. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à UPA. Na montana, ninguém se feriu.